O nosso, doutor, eu vou te fazer exatamente a mesma pergunta que nós começamos aqui, eu não sei até que ponto você estava ouvindo, a gente estava ajustando o seu áudio. Mas, o Código Penal pune cogitação e atos preparatórios, mas não pune atos executórios, tampouco, mas pune, é o contrário, perdão, mas pune os atos executórios e a consumação. De tudo que saiu até agora, sempre fazendo a ressalva que o relatório do indiciamento não saiu. Essa trama golpista, suposta trama golpista, até agora é passível, sim, de condenação? Está claro que houve ali a inserção no artigo 359L do Código Penal, tentar contra o Estado Democrático de Direito? Eu não ouvi a resposta da Ilana, então peço desculpa se eu repetir alguns trechos da fala dela. É até melhor, doutora, que você não tenha ouvido. Não ouvi mesmo. Mas, o Código Penal, ele prevê a tentativa para todos os crimes, né? Então, todos os crimes é possível, tem a forma tentada. É uma previsão do artigo 14 do Código Penal. Então, por exemplo, um homicídio tentado. Quando uma pessoa, por exemplo, tenta matar alguém, mas não consegue. Então, todos os crimes, eles têm a sua previsão legal como sendo um crime consumado, e caso ele não seja consumado, você tem a tentativa. O que chama muita atenção, nesses crimes especificamente, que estão sendo falados bastante, tanto a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quanto o golpe de Estado, é que o crime, a descrição do tipo penal, é tentar. Diferentemente de todos os outros crimes que a gente tem, tanto no Código Penal quanto na legislação extravagante, o crime, quando você vê o tipo penal, é tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, etc. E o outro é tentar, com emprego de violência, abolir o Estado Democrático de Direito. E, assim, no meu entender, o legislador previu a forma tentada, porque caso, de fato, essa ação se consome, já não vai mais haver o Estado Democrático de Direito. Então, o que se pune, o que o legislador visou punir aqui, foi, de fato, a tentativa. Então, são os dois únicos crimes que têm, na sua descrição, qual é a conduta, qual é o tipo penal mesmo, que tem a previsão da tentativa. Não tem um outro tipo penal como esse. Doutora Juliana, na mesma descrição do 359L, diz que é necessário, eu estou colocando aqui o que eu ouço do entorno do Bolsonaro e da defesa, diz que seria necessário para, pelo menos, começar a execução, a ação violenta ou a grave ameaça. E que, segundo a defesa do Bolsonaro, isso não estaria presente neste caso. Seria necessário uma ação violenta ou uma grave ameaça? Ou já está configurado que houve uma ação violenta ou uma grave ameaça? Nós não vimos os autos, né? Nós, advogadas, não vimos os autos. O relatório ainda está em sigilo. Então, nós não temos elementos suficientes para dar uma opinião com toda certeza. Mas, do ponto de vista teórico, o que se visa punir aqui é a tentativa. E aí a discussão vai ser se houve, de fato, a tentativa ou não. Se houve... Se sabe que o plano não foi colocado em ação, né? Então, se viu todos os atos ali, se são atos preparatórios ou se são atos executórios, vai ser uma discussão jurídica que vai permear, inclusive, a decisão da PGR sobre oferecimento de denúncia ou não. Mas a questão que se coloca aqui é se eles, de fato, simplesmente ter o plano, começar a seguir as pessoas, já constituem atos executórios ou se são apenas atos preparatórios. Porque eu vi opiniões de colegas dizendo que os atos preparatórios não são puníveis, e é verdade. Então, em um crime comum, por exemplo, eu penso em matar alguém. Você não... Esse pensamento, ou eventualmente você até vai até a casa da pessoa, mas não mata a pessoa, esse seu pensamento não é considerado sequer uma tentativa. Então, esse argumento, por exemplo, para o crime de homicídio que está sendo aventado, ah, houve uma tentativa de matar o presidente, o vice-presidente, esse raciocínio está correto, porque os atos preparatórios, nesse caso, não são puníveis. Diferentemente, o crime do 359L, ele prevê a tentativa. Então, toda a discussão vai gerar em torno de o que é uma tentativa nesse crime específico, para esse tipo penal, e o que são meros atos preparatórios. Acho que nós não temos ainda elementos, essa parte eu vi da fala da Ilana, nós não temos ainda elementos para saber exatamente o que aconteceu, para a gente poder dizer do ponto de vista jurídico se foram atos preparatórios ou se já podem ser considerados como atos executórios.